A entrada das bandeiras da Espanha, dos Estados Unidos e da Brasileira marcou o início da cerimônia. Houve oração em inglês e a apresentação musical no estilo rock'n'roll. Foram com essas demonstrações que o CCIE em Marabá pôde mostrar aos convidados os resultados do ensino ofertado pela Escola de Idiomas, que há 25 anos atua no município. 25 anos hoje, nós temos em torno de 250, quase 300 alunos. Desses aí, uns 30 terminaram o curso de tradutor-intérprete, mais uma meia dúzia o curso de formação de professores, mais uns 8 o aprimoramento, quer dizer, é um relacionamento, é uma relação afetiva, é uma relação de trabalho, de compromisso, de disciplina, mas também afetiva. Na noite de festa, mais de 30 alunos do curso avançado foram diplomados e certificados. Alguns fizeram parte da formação de professores, outros de tradutor-intérprete e ainda de aprimoramento de professor. Francie Meire foi uma das diplomadas. Ela é jornalista e também professora de inglês. Agora, alcançou o maior na língua estrangeira. Terminei os 9 livros que você termina o curso de tradutor-intérprete. Agora, eu estou fazendo um curso que é conhecido como mais avançado. Você gostou do inglês? Tem mais 4 livros. Agora, eu estou terminando. A partir desse curso que eu fiz, foi quando eu tive vontade de ser professora e o pessoal do CCAA me acolheu. Então, eu sou professora do CCAA, além do meu outro trabalho, que eu sou assessora de imprensa também. No evento, a direção do CCAA também homenageou os professores mais aplicados e os alunos que se destacaram durante o ano, desde a primeira turma infantil ao último livro dos adultos. Convidados, como Isabel Cristina Barbosa, falaram da importância do CCAA para o município. A empresária disse que os filhos já passaram pela escola. O CCAA fez parte da infância dos meus filhos e isso faz parte da vida deles hoje. Assim como os filhos, o empresário Reinaldo Zucatelli também estudou no CCAA em Marabá. Ele observa que, nos dias atuais, falar outros idiomas se tornou necessário e o CCAA se destaca no ensino de inglês e espanhol na cidade. É uma necessidade primordial, né? A gente que tem feito várias viagens internacionais, a gente vê o quanto é difícil você estar em outro país e não saber plenamente a outra língua, né? Então, é muito difícil. Então, eu aconselho a todos os jovens, principalmente, que não deixem passar essa oportunidade, né? Até porque tem mais facilidade de aprendizagem, de fazer o curso de CCAA, de aprender outras línguas, porque além de ampliar a sua possibilidade de emprego, de trabalho, e quando fizer uma viagem, com certeza, ele vai ver o quanto foi útil aprender e sentar na cadeira do CCAA para aprender essas línguas.